Na receita de hoje nós vamos aprender a fazer um delicioso pudim, gente, que não precisa ir no forno, não vai gelatina, é um pudim sensacional e sem glúten. Esse pudim é 10, então vamos logo lá preparar essa delícia. Então numa panela, nós vamos adicionar uma xícara de açúcar e vamos derreter esse açúcar porque nós vamos começar aqui preparando a calda do nosso pudim, tá bom? Então vamos deixar derreter bem esse açúcar. Lembrando que a medida da minha xícara é de 240 ml. Então mexa bem, gente, até esse açúcar derreter. E eu já venho convidando vocês aqui a curtir a nossa receita. Se você chegou aqui de paraquedas, caiu aqui de paraquedas, já se inscreva aí no canal. Muito bem, já está já no ponto aqui. Vamos adicionar, gente, 30 ml de água, tá bom? 30 ml, vamos adicionando de pouquinho, desse jeitinho aqui que vocês estão vendo. E vamos misturando, gente. A cor do nosso caramelo é a cor do Guaraná, tá bom? Então fogo bem baixinho, tá gente? Nós vamos deixar esse nosso caramelo da cor do Guaraná. E olha só, gente. Colocamos 30 ml de água e ficou nessa consistência. Agora eu vou pegar uma forma. Essa minha forma que eu vou usar é a forma de número 18. Então eu vou despejar aqui todo esse nosso caramelo. Viu que ficou da corzinha do Guaraná? Então esse é o caramelo perfeito. Aí não tem segredo. Não precisa a gente untar a forma toda, mas essa parte do fundo a gente passa assim um pouquinho. Vamos deixar reservado agora e vamos preparar a massa do nosso pudim. Então vamos lá. Vamos precisar de uma caixa de leite condensado. Uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Vamos adicionar 4 colheres de sopa de maisena. Então esse nosso pudim vai ser um pudim de maisena. Uma caixa de creme de leite. E já vamos adicionar também 500 ml de leite. Vamos misturar bem. Agora vamos levar no fogo. Já aqui no fogo, amigos, vamos ficar mexendo. Não pode parar de mexer até ele engrossar, tá bom, gente? Então mexa bem, ó. O meu começou a engrossar, aí você vai ficar mexendo, mexendo. Até ele começar a borbulhar, gente. Pra não ficar com gosto, né? E se você tiver essência de baunilha, vocês podem adicionar também que fica bom. Se não tiver não tem problema não. Eu não adicionei, ó. Começou a borbulhar, aí você vai deixar mais um minutinho. Fogo baixinho. Depois desligue o fogo. E já está pronta aqui a massa do nosso pudim. Quente mesmo, nós já vamos adicionar a nossa forma aonde nós preparamos o nosso caramelo. Está saindo até fumaça, gente. Raspe bem pra não ficar nada aí na panela, viu, gente? Eu raspei tudo, viu? Raspei mesmo, não deixei nada na panela. Vamos ajeitar aqui a nossa forma. Ajeitar, deixar bem incorporado aqui pra gente levar na geladeira. Vocês tampam, tá? A gente pega uma tampa, pode colocar o papel alumínio por cima. E leve na geladeira. E deixe gelar, gente. De 8 a 12 horas. Fica bem consistente, bem geladinho. Aí vocês vão vir com o prato de sua preferência. E vai desinformar, gente. É super simples, desinformar. Ele não gruda. Olha só. Vocês viram que eu nem precisei passar espátula, passar faga. Nada disso. Ele não gruda, gente. Simples, fácil de fazer esse nosso pudim. E fica uma delícia. Podem ter certeza. Sabe esse caramelo que sobrou aqui? Eu levei no fogo, derreti e vou jogar aqui por cima. Apesar que já tem muito caramelo aqui. Mas eu vou jogar, gente. Que aí ele vai ficar ainda mais bonitão. Eita, que as visitas vão cair em cima. Pronto. Agora vamos tirar aqui uma fatia pra vocês verem com cuidado, viu, gente. Que ele é muito macio. Claro que pudim tem que ser macio, né, gente. Tem que ser bem suculento. Vamos cortar o outro lado. E é isso aqui, gente. Essa foi a nossa receita de hoje, ó. Não tem segredo em fazer. Ela é uma receita simples, fácil. Vou colocar aqui no pratinho. E eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostaram, já sabem da nossa parceria. Já deixa aí um like. Já vem curtindo. Tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Desde já, um forte abraço. Valeu e tchau, tchau. Tchau.